Este ano também foi marcado pela escolha do primeiro Papa latino-americano, o Papa Francisco. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Roma para a missa que inaugurou o pontificado do novo Papa, que em julho veio ao Brasil participar da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto. Lá, saudou o povo que veio assistir a missa inaugural do pontificado. Todo o trajeto foi percorrido em 17 minutos. Cerca de 255 mil fiéis, religiosos e turistas lotaram a praça, como estas brasileiras. Ele era pobre e vai trabalhar com os pobres. E depois ele vai unir as religiões. Parece ser uma pessoa muito simples, humilde e eu gosto disso. 32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de Estado participaram da missa inaugural. Entre eles, a presidenta Dilma Rousseff. Após a missa, a presidenta teve um encontro com o Papa, em que conversaram sobre a superação da pobreza e a proteção aos mais frágeis. Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. E é uma política de Estado. Eu, inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos. Ele conhecia bastante bem. Em julho, foi a vez do Papa Francisco vir ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. O encontro no Rio de Janeiro reuniu, durante seis dias, milhares de peregrinos de todo o mundo. Valeu a pena, o esforço de levar aqui. Bem, excelente, excelente, muito boa. Essa praia já é minha, né? Eu já lotei meu espaço ali, eu fico ali. Uma pesquisa da Embratur mostrou o nível dos peregrinos com a promoção de um grande evento no país. Mais de 80% dos peregrinos estrangeiros avaliaram a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, como positiva. Mais de 90% declararam a intenção de retornar ao Brasil. E 98% disseram que vão recomendar a visita ao Brasil aos seus familiares e amigos. E esses resultados decorrem de muitos pontos positivos, inclusive alguns surpreendentes. Por exemplo, aeroportos, que havia sempre uma grande preocupação, mas foram bem avaliados. Assim também com uma sinalização turística e a segurança. O Papa Francisco comoveu os fiéis e foi homenageado nas areias de Copacabana e também nos prédios em frente à praia. A última celebração, chamada de Missa do Envio, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff e mais de 3 milhões de pessoas. O evento movimentou não só a cidade, mas a economia do país. Nós tivemos, por exemplo, uma movimentação econômica superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é mais do que a Jornada Mundial da Juventude de Madrid, da Espanha. Nós tivemos uma grande presença nas redes sociais, Twitter e Facebook. Isso é importante para a projeção de imagem do Brasil. E o público recorde de 3 milhões e meio de pessoas na missa final com o Papa Francisco, nesse cartão postal do Brasil, que é a Praia de Copacabana. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. Amém.